Beleza, pessoal, vamos continuar aqui, viram que não deu certo, né, porque a gente vai ter que corrigir aqui os links, e é o que a gente vai fazer agora, ok? Só antes, mandando um abraço para todo o pessoal lá da Extrafrute, lá em Viana, que estiveram na minha palestra, que eu ministrei só para os funcionários, olha só todo mundo uniformizado, não é só os donos que não, né? Mas muito legal aqui o povo lá de Viana, que agradeço toda a receptividade, show de bola e voltaremos aí para uma outra palestra, tá certo? E quem quiser a minha palestra sabe que é só chamar, né? Pessoal, então é o seguinte, é o seguinte, nós temos aqui... Bom, o que a gente vai fazer aqui? Então, não vamos se desesperar, né, gente? Vamos analisar aqui com calma, certo? Nós temos aqui... Então, vamos analisar a primeira coisa dos links. Veja o que ele apontava aqui, ó... Vamos começar aqui por esse cara aqui, Bootstrap.css, né? Então, eu vejo que nós criamos... Lá ele voltava, dois diretórios entravam em distcss. Por que isso? Porque se eu for olhar aqui, ó, dentro dos exemplos, ó... Aqui nos exemplos, ele voltava dois diretórios, ó... Estou aqui em exemplos, né? Exemplos. Então, ele voltava dois diretórios, vamos voltar. Um, dois... Voltei. E daí ele entrava onde? Daí entrava em distcss. Daí ele entrava em dist... Aqui, ó... Distcss. Tá vendo aqui? Então, é só a gente seguir o caminho, pessoal. Não tem erro. No nosso caso, a gente... O Bootstrap.css está dentro de uma pastinha css. Certo? Esse cara aqui... Bom, esse aqui é report para o Delphi... Para o Internet Explorer 10. Eu vou te dar esse cara aqui. Ninguém está usando mais o Internet Explorer, né? Então, eu não vou me preocupar com isso aqui. Tá ok? Também vou te dar esse cara aqui. Se tu quiser, tu pode deixar. Eu que não vou perder tempo agora. Mas, se tu quiser, tu pode estar deixando, tá, pessoal? Vou botar esse cara aqui também dentro do css, tá, pessoal? Esse carrossel aqui. Para ficar uma coisa mais organizadinha. Então, vamos vir aqui, ó... Vamos colocar ele dentro do css. Esse nosso amigo aqui. Certo? Esse carrossel aqui dentro do css. Beleza, pura. E aqui, o que tu vai ter que fazer? Vamos vir aqui e vamos vir ajeitando. O que tu pode já ir fazendo? Por exemplo, ah, veio aqui. Ah, vamos testar aqui. Vamos ver como está ficando. Opa! Puh! Já deu certo. Mas que mente, esquina. Vejo que já praticamente tudo... Já está tudo funcionando. Mas que tal, tchê? Certo? Vejo que nós ainda não estamos no servidor, né? Ainda está com um arquivo simples, mas... Enfim. Tá certo? Então, a gente já está com ele aqui rodando, tá, pessoal? A gente vai estar trabalhando com isso aqui e tal. Vamos alterar. E a gente vai dar continuidade depois. Então, o que mais nós temos aqui dentro? Uma coisa importante, por exemplo, se você der um F12, então você vai ver... Vejo que tem ainda várias coisas aqui que tem erros, ó. Então, tem várias coisas que ele ainda não localizou. Não está conseguindo achar. Então, o que vamos fazer? Vamos vir ali dentro e vamos corrigir isso para não ter problema. Então, onde é que tem as ligações? Nós vamos estar alterando, tá, ok? Aqui tem algumas imagens que depois a gente vai mexer. Deixa eu ver se aqui embaixo nós temos... Ó, está vendo aqui? Ó, Bootstrap, ó. Tá vendo? Bootstrap. A gente vai tirar também, deixar só esse cara aqui. Esse holder aqui. Esse holder aqui. Veja o que a gente poderia fazer. A gente poderia pegar esse holder min aqui. Lá de dentro do auditório assets, JS, vendor. E colocar dentro do nosso projeto. Tá, ok? Se tu quiser fazer isso aqui também poderia. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que isso aqui não vai me fazer falta aqui nesse primeiro momento. Eu vou tirar esse cara daqui. Certo? Tirei. Tá? Vou dar um Ctrl C. Só porque eu não quero perder tempo, na verdade, tá, pessoal? Só por causa disso. Então, vejo que tem algumas coisas aqui. Ó, vejo que eu Fave Icon aqui. E também, o que mais aqui? Ah, aqui é o Fave Icon que ele não está conseguindo achar. Tudo bem. Depois, a gente vai estar mexendo nele. E a gente já vai colocar no digital. Ou já vou fazer agora. Tá? Veja que ele disse aqui, ó. Que o Fave Icon aqui, ó. Ele não conseguiu achar. Então, se tu olhar aqui em cima, ó. Nós temos aqui um cara chamado Fave Icon. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um paciente chamado Imagens. Imagens. Tá? E vamos colocar ele. Só deixa eu ver onde é que ele estava mesmo. Porque, se não, depois eu já não acho mais o camarada. Então, vamos achar o camarada primeiro. Volta duas pastinhas Fave Icon. Então, lá de dentro do Examples, né. A gente vai, a gente vai entrar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vai entrar dentro de Docs. Examples. Ó, tá aqui ele, ó. Fave Icon. Então, dá um Ctrl C nesse camarada aqui. E vamos colocar, então, aqui dentro. Deixa eu dar, ó. Eu abri duas janelas, porque isso aqui já está me enchendo o saco. Tem que ficar indo e voltando. É para acabar, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Vamos dar aqui Imagens. Imagens. Ctrl V. Não veio? Mentions. Vamos lá, então. Esse cara aqui, Ctrl C. Ctrl V. Ficou menos burro no Neri, né. Aí fica uma coisa melhor. Então, Imagens. Agora sim, a gente já altera esse cara aqui para dentro de Imagens. Ctrl S. Então, aos pouquinhos, a gente vai deixando o camarada aqui bem bacana. Ó, vejam, olha só. Ó, vejam que já não deu mais nenhum erro. Então, ou seja, está ok. Inclusive, o iconezinho aqui, ó. O iconezinho dele aqui, do Bootstrap, já está aqui, ó. Estão vendo, ó. Certo? Então, está beleza pura. Agora, vamos começar a alterar aqui nessa parte de menus. Certo? Pessoal, já melhor eu se tivesse que ficar fazendo isso aqui manualmente. Seria um trabalho desgraçado, né. Então, para que sofrer? Vamos vir aqui. Então, já vamos mexer aqui nessa parte de menus. Então, pessoal, o que que é? Veja que é muito simples. Então, não precisa ficar decorando esses camaradinhos aqui, esses classes. Nada disso, né. Aqui é o Project Name. Onde é que está o Project Name? Deixa eu ver. Está aqui o camarada. Certo? Está aqui, então. Video Aulas Neri. Pronto. Certo? Então, assim, ó. Praticidade. Vai ali. Pronto. Está ali. Video Aulas Neri. Então, nós vamos ter aqui o Home. E aqui a gente vai ter alguns menus, está certo? Então, eu vou botar aqui alguma coisa aqui, por exemplo, sobre o professor. Sobre o professor. Aqui a gente pode botar... Opa, perdão. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Essa aqui tem que ser Home mesmo. Essa aqui é Home. Aqui eu vou botar, então, aqui sobre. 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 Pronto. Aqui nós vamos ter aqui, sei lá, contato. Né? Beleza. Vai fazendo aqui. Já vai vendo aqui. Já trouxe aqui, ó. Deu para a bola. Certo? E aqui nesse drop-down, aqui, aqui. Então, a gente vai botar aqui a nossa parte do sistema propriamente dito. Está certo? Então, o que eu vou botar aqui? Sistema. Nesse sistema, o que a gente vai fazer? Vamos fazer com que, então, ele apareça algumas opções. Pessoal, o que eu posso ensinar para vocês que vocês possam realmente utilizar no dia-a-dia, lá nas empresas e tudo mais? Então, é exatamente isso que eu quero estar mostrando para vocês agora. Você sabendo fazer cadastro, pessoal. Por exemplo, fazer um cadastro completo envolvendo, então, inserir, alterar, excluir, pesquisar, atualizar. E também fazendo ligações entre duas tabelas, duas chaves, né? Um para muitos, um para um. Então, cara, isso aí tu já vai saber o essencial. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui alguma coisa que envolva isso. E eu vou fazer o seguinte, vou criar algo que é a minha vida, né? Por exemplo, eu doá-lo já há 20 anos. Então, eu vou, sei lá, fazer um cadastro aqui de professores, certo? E aqui, então, cursos. E esse curso aqui, ele vai ter, por exemplo, aqui, claro, depois eu posso ter aqui alunos, né? A gente pode botar algumas outras coisas aqui. Botar aqui, por exemplo, turmas, né? Botar aqui turmas, enfim. Turmas, né? E aqui a gente pode colocar aqui algumas coisas a mais aqui. Então, uma lista, lista, deixa eu ver aqui. Ah, sei lá, horários, né? Ok. Sei lá, conhecer a escola, enfim. Pessoal, é só para a gente fazer de conta aqui. Tá certo? Aqui já tem algumas coisas, ó. E o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer cadastros aqui, crudos completos e com isso, depois podem aplicar em qualquer sistema, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau.